O primeiro campeão mineiro no ano passado, o campeão da Copa do Brasil, entra em campo para enfrentar o Guarani, campeão da divisão de acesso do futebol mineiro no ano passado. Os dois times já em campo. A partir de agora, você que está em Minas Gerais, passa a acompanhar esse jogo no Premiere. O Sport TV vai mostrar para o restante do Brasil, Guarani e Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro. Rodada de abertura do estadual. É jogo único pelo Campeonato Mineiro, neste sábado, primeira fase do Campeonato Mineiro, 12 equipes disputam a primeira fase. E é importante uma boa colocação. Vamos lá, bola rolando, começa o jogo, começa o Campeonato Mineiro. E a bola já está com o Edilson. Toma a bola na frente da área, ainda o David carregou, Lucas Silva vai bater de longe, a bola subiu. recebeu livre, teve tempo de parar, pensar, encheu o pé. E a bola foi por cima do gol. Primeiro foi esperto o David, tomou a bola. Vamos ver essa jogada do David. Vai na área para o Raniel, dominou na frente da área, bateu. Gol! De Raniel do Cruzeiro! O Cruzeiro, desde o início do jogo, está apostando no David. Lucas Silva, joga na área para o Robinho, dominou, levou para o Pecanhoto, vai bater no canto. Gol! Mais um, mais um, do Cruzeiro! Carregou a bola, tocou para o David e Robinho, passou, apareceu de frente para o goleiro, pode pintar, bateu. Com o Rafinha, Henrique está chegando mais atrás. Rafinha foi para o jogado individual, tocou na frente para o Henrique, está na área para o meio. E a bola por cima do gol! O Raniel passou pela bola, ainda tentou puxar. Recebe a bola, David e Raniel estão na área, vem o cruzamento. David! Para fora, para fora, para fora! O número 7 está lá na área, o Pedrinho também se desloca na primeira trave. Vem a bola pelo alto, o Dedé tirou, alemão recebeu, bateu. Gol! De alemão! David parou, deu uma segurada, foi lá para tomar a bola de novo. Edilson na frente, o toque do Raniel! Gol! Gol! Está disparando lá na direita o Edilson, Raniel bateu, sobrou, Rafinha limpou, o goleiro tocou para o gol vazio! Gol! Está impedido. Aí a arbitragem anula o gol do Rafinha. É mais um lance para a gente ver.